Ele tem essa parte de baixo, certo família? Vem gerar o naquilo Vai matar, vai morrer Vai morrer, vai matar Vai matar, vai morrer Quero ver, quero ver E o que vai escorrer Eu vou ser obrigado a matar esse retardado Sinceramente pra mim você é um retardado Mano, você tá atrasado O que esse cara tá fazendo a dupla Mas você não tinha matar nada Ficou, sem maldade você voltou Mas pelo que eu percebi em peres eu me importou Mas não dá nada, eu vou te atropelar E se a nossa gosta tá escrito salvador Com licença salvador, o meu verso não é perecível E agora eu vou chegando dirigível Você me ganhar é um bagulho permissível Errado, eu sou Big Mike, é um sonho impossível Trouxa, agora na visão O pregador chegou aqui e chegou pesadão Você quer pagar de irmão Eu sou um retardado e o vocabulário Você é um vacilão Ele tá vivendo um sonho, olha só que engraçado Você sonhar dormindo, faz um sonho acordado Aê, tô desculpa Mas você vai perder hoje aqui nessa disputa Você sonha acordado e eu também Por isso que eu comecei lá pelo trem Agora eu vou chegando e vou além Sonhar acordado, mas o seu sonho pra mim é de ninguém Eu vou agora de ninguém, vou a todo segundo É o ninguém que representa todo mundo Fechou? Vou na calminha, respeita quem já tava no trem Antes de sair, vira mordinho Agora que eu chego Por isso que agora eu fiz, daria a conchego Por isso que o meu sonho eu te mato A diferença é que tu tem rap e eu vivo na mão e eu mato Esse cara é engraçado, pode falar O sonho dele é tirar minha vida O meu refazer tá soltado Fechou? Por isso isso é verdade E dentro da queimada é mais justiça e liberdade Mas, justiça e liberdade, meu irmão Agora que eu vou fazendo a minha visão Eu ressuscito todo o seu oração Eu olho pra vocês em cima do hip-hop de salvação É irresistido em todo, eu me sinto Foda dos pastores, pensar que é Jesus Cristo Aê, eu tô entre os meus Você não ressuscita ninguém, esse poder é de Deus Eu sou diferente, meu irmão, eu tenho medo Eu quero acabar com tudo, sentir um acento Agora que eu chego É porque o rap ele vai atentar Se ele não comece mais medo Aê, tá maluco, tio? Vamos decidir esse primeiro round? Pra decidir então Barulho pra Salvador Barulho pra Pregador Boi Vou de mais uma vez, galera Ajuda a nós Faz barulho pra quem vocês acham que ganhou Barulho pro Pregador Boi Salvador Platéia foi em Salvador Jurados 3, 2, 1 Pregador Boi levou o primeiro Pregador Boi 1 a 0 Salvador Agora o Pregador Boi começa, certo, mano? Direito de ataque, moleque doido Se prepara P.J. Calça a nós Barulho pra aqui Calça o que se lembrar Cara, família, quem não tá fiquem Tour suave? Eu vou tomar gica aqui com vocês, então Vai! Oh Hey 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 He-kov, he-kov, he-kov Em tu ama essa cultura comeu essa cultura Briga He-kov, he-kov Por todo respeito maior satisfação Eu tô batalhando aqui contra um irmão Só que eu tenho que chegar na casa na disposição Pra honrar a família e meus irmãos Agora eu chego tipo aqui um andarilho Mostrando-te no meu estado eu engadilho Só que agora acabo com a patrêta Em vez de te atirar com uma pistola eu te tiro com a minha caseta Parar do seu irmão isso não é verdade No meio a fazer batalha de covarde Até porque eu vou a todo instante Eu acho que se não viu A pátria quer ver sangue, tiozão Sem vontade pode ter Se você quer conversar, depois você chama no PV Até porque, tio, desculpa pra rimar Piaças e não pede desculpa antes de matar Por isso que eu chego E eu não pedo barra, eu não tenho sangue Eu nem tenho a código de barra Por isso que eu chego vacilão Só que o sangue vai começar a pulsar no coração Hoje você vai se perder É o terrorista, código de barra É o bigote e o veganista Então já era, já perdeu Sinceramente, sua morte foi o que aconteceu O pregador chegou e mandou alguém Homem bomba, pum, explodiu Saddam Hussein, autor Pega a minha visão, salvadora Minha vaga, não passa a minha destruição Mas é pior que o Saddam e o Pilate Deve ajuda, já que o torneio de caos Você tá de frente com o Coringa Então já era, você tá bobo Nós não espete o trecho, nós não cico pegar fogo Por isso que eu chego e eu não Só que no seu estareado a vida eu já matei É minha orgulha de seu sim Só que o hip-hop minha mãe transformou em ninguém Essa rima foi o lixo Esse cara aqui, como rima com cabiço Até porque ele tá de ninguém Você tá pensando que você é rei Você vai morrer como você Muito barulho pra Salmão Antônio Tá muito doido, hein? Eu vou pedir barulho, então Pra decidir o segundo lounge Barulho pra pregador, boy Barulho pra Salvador Prateia Salvador Jurados 3, 2, 1 Barulho pro terceiro E agora que o filho chora E a mãe chora até o dedo Sai logo, tio Na moral Vou pular aí no meio dos seus Não precisa ir essa porra, tio Fazer um bate-cabeça Vai, caralho Chega, vou pular, eu tô louco Uou, 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 uou E aí, e aí, e aí, e aí E aí, e aí Comparina na pia O Bolsonaro traficante O que você quer enviar? Só que você tá tirando Que separa o militante O militante e a favela só não perder Só que você Ó Hoje eu tiro hop Você morre, então é hip É quatro por quatro Te atropelho igual um jipe Esse cara é fraco Não sabe o que fala Se minha rima é um jipe Você vai me cortar a mala Mas lá você não cabe Porque você incomoda Então o seu lugar vai ser De baixo na roda Mano, sinceramente Já era Por favor Você faz muito valendo Nossa, safada Ele falou que ia me colocar no jipe Só com meu freestyle Meu tudo é até ser jipe Porque pra mim você é um vacilão E ter magrinho Pique-ninho Eu te curro No meu carro de mão Aí Se minha salva Eu tô fora de é Você falou que eu não trago Você é um zé Falando que o meu Que meu zé mané Fruta É o cordinho Que ela Quer ver Quem falou Nossa gordura Sinceramente Mano Acha com a postura Eu tô de frente Com a plateia O que importa pra mim Não é MC Não é gordura E se isso me engano É a minha Ideia Então agora Meu tudo tá Eu sou pensante Por isso que eu chego Tipo um partilhuvante Postura Cresce Costura E seu sepante Mano Sem maldade Esse cara Tem uma demência Querendo fazer Rimar com a própria aparência Pois eu sou Sobregoida Na disciplina Acho que esse cara Tá grávido E é menino Ele falou de grávido Porque agora eu chego No momento Gente dá uma Porcaradinha Na barriga É porque eu tô Gravido de conhecimento Crescimento Tô nessa resposta Só que felizmente Ele só tá falando bosta Cê tá ligado Isso me irrita Engoleu conhecimento E é merda Que ele vomita Tá ligado Mano Que eu não sou professor Por isso eu vou chegando E eu também não sou pastor É o palaneda Pelo amor Vá pro palaneda Salvador Salvador Ah moleque Barulho pra Salvador Com vocês hein Nossa Que chuva gostosa Tá da hora Tá da hora Vamos lá Vamos lá Barulho para cima Salvador Pregador E aí Vamos de novo hein Barulho Barulho pra Salvador Barulho pra Salvador Barulho pra Pregador Vai Vamos de jurado Tá empatado Tá bem passado Vamos pro jurado Depois levanta Na plateia Jurados em 3 2 1 Empatou Empatou É com vocês hein É com vocês hein Vamos na mão Vamos na mão Ó Não é todo mundo Que tá com o negocinho Pra cima não Então velho Levanta a mão Quem não tiver com o negocinho pra cima Quem tiver com o negocinho pra cima Pode levantar também Demorou? Então vamos lá Mãos pra Salvador Aí satisfação Mãos pra Pregador Mãos pra Pregador Boi Platéia foi Salvador Então Salvador Próxima fase Muito barulho no Pregador Boi Aí família Representou demais Próximo Já viu o brilho que tem no meu olho É porque levei pra casa uma mala de gin Hoje em dia o meu pai acredita em mim Energia do...